Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos compartilhando sobre esse assunto, mantém as nossas emoções, os nossos sentimentos equilibrados, né? É como eu disse pra vocês, nós enfrentamos muitas situações que tendem a desequilibrar, o ser humano tá desequilibrado mesmo. É só olhar pra fora esse mundo, o que tá acontecendo, as notícias que a gente vê, aumento de pessoas depressivas, aumento da tristeza, aumento de suicídio, aumento de tanta coisa ruim. Isso é a prova que o homem, ele tá implodindo por dentro na sua maneira de pensar. Então, Salmo 42, o salmista diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diz, onde é que tá o teu Deus? E nós temos que tomar cuidado pra gente não alimentar, não se alimentar e viver de sentimentos produzidos por situações que nós estamos vivendo. Então, emocionalmente, como eu falei, as pessoas estão sendo roubadas de um bom equilíbrio, de um bom senso, né? De um comportamento que, na verdade, acaba construindo. Nós não somos perfeitos, ok? Mas entre eu estar abalado ou acontecer algo comigo e eu ir lá tomar uma decisão ou fazer uma escolha, é uma grande diferença. Eu e você, nós sofremos também. É um combate, sabe? É um verdadeiro combate espiritual, gente. É um combate de pensamentos. E aí eu expliquei pra você, dentro desse conceito fisiológico básico, que emoções e sentimentos, de maneira simples, são a consequência do nosso estilo de pensar. E como é que a gente vem pensando a respeito de tudo que a gente enfrenta, até mesmo na nossa pessoa, que a gente vai falar isso no final. Pensamentos desencadeiam emoções e sentimentos. Então, se eu não tô gostando daquilo que eu tô sentindo, ou daquilo que tá acontecendo em termos de emoções, eu quero te falar que eu tenho que dar uma olhada naquilo que eu venho pensando, ok? Porque o que eu penso gera emoções e sentimentos. As situações provocam um pensamento. Convivo com pessoas e você também, que sempre vai gerar um pensamento. E aí, que tipo de sentimento eu tô tendo pra com as pessoas? Ok? Isso tudo tá na nossa mente. Então, como eu falei, deixa eu te mostrar isso de maneira bem simples. Eu e você, nós somos um ser espiritual, pensante. É muito importante isso, porque a palavra mostra essa diferenciação. Eu sou um ser espiritual que possuo uma alma. Eu vou ler essa passagem só pra você entender. Tá tudo na palavra, né, gente? E a gente se delicia aprendendo coisas que mudam a nossa vida pra sempre. E veja só que coisa interessante. Em 1 Tessalonicense, capítulo 5, no verso 23, diz assim, O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, é o que eu sou, um ser espiritual, vivo agora em Cristo Jesus, e a vossa alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou um ser biopsicossocial apenas. Eu sou um ser espiritual que tem uma alma. A minha alma nada mais é do que a expressão do meu espírito através do meu corpo. Tô usando minhas mãos, usando meus olhos, a minha boca, o meu jeito de expressar. Olha aí, tá sendo? Tô usando a minha alma, a força da minha alma, expressando o ser espiritual que eu sou, que você também é. Então, de uma maneira básica, você é um ser espiritual que você é pensante. Assim como Deus. Eu sou um ser espiritual pensante e você também. Então, o que acontece? Através do viver, no dia a dia, das mais variadas situações que nós vamos enfrentando, isso aí vai desencadeando emoções, sentimentos e vontades. que acabam decidindo a nossa vida. É legal você prestar atenção nisso. Então, esse final aqui, que decide a minha vida, que faz a minha escolha, tudo é gerado lá por um pensamento, diante de uma situação que a gente começa a enfrentar. seja lá o que for, se isso é gradativo também, muitas situações são, algumas são mais rápidas, outras são o resultado de estar pensando naquilo durante muito tempo, ou daquela maneira. Essa que é uma área grande, gente, que a gente podia falar muita coisa, mas tem muita gente, por exemplo, presa a um passado, a situações do passado, que volta e meia tá se remoendo do passado, pensando no passado, gerando vários sentimentos de culpa, sentimentos de incapacidade, sentimentos dos piores que tem, e a pessoa se alimenta disso todo dia, porque tá sempre pensando, né? E o inferno, ele vem oprimindo as pessoas na maneira de pensar. O inferno chega pra mim e pra você e oprime numa maneira errada de pensar. Então vai gerar sentimentos negativos. Você tá entendendo o que eu tô conversando? Então legal, pastor, isso aqui, ó, decisões, acaba, caramba, minha vida, eu decido, faço isso, nada reconstruído, não tá acontecendo, parece que tá ficando pior e tal, papapá, vamos subir essa escada, vamos dar uma levantada, e a gente vai encontrar a razão de todas as coisas que é o nosso estilo de pensar, a nossa maneira de pensar. Ok? Então, dá um like no programa de hoje, se inscreve aí no nosso canal, por favor, se você não se inscreveu, também compartilha isso com outras pessoas, é legal, e deixa aí um comentário que é importante pra todos nós. Um grande abraço.